E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo pra vocês mais um guia de The Witcher 3 pro canal alimentando a nossa playlist de guias, já tem várias coisas, hoje vou estar trazendo pra vocês mais um método de farm de coroas, de money, de dinheiro aqui em The Witcher 3 que vocês já devem ter se ligado que o dinheiro é muito valioso nesse game e é bem difícil eu já tenho vários outros métodos aqui no canal que eu mostrei pra vocês pra vários momentos diferentes do game, lá pro início do game, depois pra uma área mais avançada e agora eu vou mostrar um outro método pra uma área ainda mais avançada quando você já começou a expansão Blood & Wine aqui na região de Tulsant, ok? Espero que vocês gostem do vídeo, não deixem de conferir a nossa playlist aí, tá? pra você ver vários outros guias que vão te ajudar na sua jornada de The Witcher 3 e agora com essa versão Nextin eu vou estar alimentando novamente vários outros guias chegando aí na nossa playlist, beleza? Pois bem, o meu canal aqui, ele é muito focado em Monster Hunter e outros RPGs e afins, tá? Então eu fico com o convite pra você se inscrever Aproveita que tá rolando um sorteio aí, dá tempo de vocês participarem ainda Vou deixar o sorteio na descrição, é só conferir o link e participar, tá bom? Eu tô sorteando em comemoração aos jogos de Monster Hunter que vão lançar agora no dia 20 de janeiro Então a sua chance de, de repente, conhecer essa franquia incrível também, tá bom? Então não deixe de conferir, link na descrição Os recados então, bora pro guia Pra esse guia em específico, vocês vão vir aqui pra essa área de Tulsant A gente tá aqui numa área norte, tá? Então aqui tem o vinhedo de Castelravelo, por exemplo Aí mais ao norte aqui Vai ter essas ruínas do palácio de Artat Basicamente, tá? Então vocês vão seguir toda essa estrada aqui Até chegar a estalagem em Salamanra Prateada Vem pra direita ainda mais Se você vier um pouco mais, ou seja, libera esse ponto de viagem rápido aqui Que é as ruínas do palácio de Artat Eu gosto desse ponto aqui, tá? A partir desse ponto, a gente vai seguir E aqui vai ter uma fortaleza, pessoal Existem três fortalezas similares, né? Contando com essa aqui, são três Aqui nessa região Que basicamente Vai ter uma porrada de inimigo E qual que é o segredo do nosso farm? Aqui é a fortaleza, tá? Qual que é o segredo do nosso farm? Matar todos estes caras aqui Menos o líder Menos o líder da fortaleza Por quê? Se você matar o líder O farm não vai funcionar Porque os inimigos, eles não vão sofrer respawn, tá? Então, você vai matar todos, menos o líder Porque sempre que você voltar aqui Todos eles vão estar aqui novamente Você pode matá-los E fazer aquele loot básico, né? Pegar os equipamentos deles Coroas e espadas E é com esses equipamentos, né? Que a gente vai fazer grana Facilmente, tá? E olha Olha aquele mini mapa ali À nossa direita Olhando ali no mini mapa à direita Você vê a quantidade de xizinho Que está aparecendo no chão, né? Já dá pra você ter uma noção Da quantidade de inimigos que tem aqui, né? Tá vendo? Ó Você precisa matar até o ponto que Que eles te deixam em paz Pra fazer o loot Basicamente Tem mais alguns aqui ainda Só quando você deixar a região em paz, né? Você vai conseguir fazer o loot Acho que matando mais alguns aqui Deixa eu jogar aqui um fogo Geralmente O líder Ele vai ter um nome diferenciado Um equipamento mais forte Dá pra você não se preocupar E matar ele Pronto Acho que agora a gente consegue lootear Tá vendo, ó A gente vai pegando várias espadas Espadas Tem essas massas também Elas valem menos Mas ainda assim é grana E é muito xiz, né? Aqui fica até difícil, ó Vai passando por cima Olhando ali no mapa De vez em quando Volta um ou outro ainda Tomar uma dorinha aqui Ó Tá vendo? Vai passando por cima do xiz ali Olhando em cima Seguindo pelo mapa E vai tentando pegar Eliminar todos os xiz Vermelho e preto Que aparecem ali, tá? Porque acaba sendo bastante coisa Se você subir um pouco mais ali Ainda vai ter mais alguns inimigos Bom, basicamente Acho que é isso Eu limpei Quase tudo aqui Mais um aqui Mais um aqui Pronto Agora a gente vai voltar Eu vou sair aqui da região Com isso Com isso a gente volta aqui Para as ruínas Do palácio de Artat E a gente vai viajar Para o portão Aqui da cidade Tá? Que é o portão de Metina Ali fica bem próximo Do ferreiro Daqui a gente pode ir a pé mesmo Chegando aqui Nessa porta Esse ferreiro aqui Paga bem pelas espadas E pelas armas A gente vai conversar com ele E vai vender aqui Todas as espadas E armas Que a gente conseguiu ali Naquela região Tá? Então Basicamente Esse é o processo Às vezes Você vai conseguir vender Algumas espadas Mais caras Mas Olha só 188 É um dinheiro bom Por uma espada 191 Tá vendo? É uma graninha Boa Rapidinho Você consegue fazer 10k De grana Ali Tá? Repetindo Esse processo Então Vendeu aqui Vendeu aqui Você Retorna Vem até Esse ponto De viagem Rápida E a gente Repete E a gente repete O processo Vamos lá Ruínas do Palácio De Arta Ó Começou aqui Novamente Mais uma vez Fiz o limpo Aqui no mapa A gente vai Fazendo aquele Loot básico Aqui Pegando tudo Acabei de executar O método Pela segunda Vez Pessoal Vamos lá Ó Mais Algumas Espadas Já deu pra fazer Uma grana Boa Aqui Olha lá Já cheguei Quase Em 10 mil Coroas Tá? Uma graninha Boa Basicamente O método É esse Meus amigos Eu espero Que tenha ajudado Você pode escolher Um dos três Acampamentos De bandidos Desse mesmo Perfil Tá? E aquele Que você Preferir Você pode Fazer o farm E É só ter Esse cuidado De não matar O chefe Ali do bando Se não Eles não Respaldam mais Beleza? Então É isso Se você é novo Por aqui Fica o convite Pra se inscrever No canal Caso queira Apoiar o meu Trabalho Considere Se tornar Um membro Apoiador Dá uma olhadinha No botão Pra se tornar Membro É muito Simples Fica o convite Pra participar Do nosso Discord Também Tá? Vou deixar o link Aí na descrição Se esse vídeo Te ajudou Deixa aí nos comentários Olha Ajudou Valeu Demais Não esquece De deixar A avaliação Que ajuda Muito Também E é isso Então Eu vou ficando Por aqui Fiquem ligados Aí nos próximos Vídeos Próximos guias Forte abraço Valeu E Fui TEN TEN Be TEN A CIDADE NO BRASIL